A gente teve uma novidade um pouco ruim que foi divulgada hoje pela ESA, né? Então, pra quem não sabe, há algumas semanas atrás tinha saído aí uma decisão judicial determinando que a ESA reabrisse as suas inscrições pra que pessoas casadas e que tivessem dependentes, que tivessem filhos, pudessem fazer a prova. Então, a ESA tinha divulgado que ia abrir as inscrições a partir do dia 7 de junho, tá? Porém, no dia 7 de junho, ou seja, hoje, né? O momento que a gente tá aqui nessa transmissão, a ESA, ela divulgou, inclusive tá lá no site dela, tá? Que não vai mais reabrir as inscrições para o concurso desse ano, para o concurso de 2021 para ingresso em 2022. Então, ela não vai mais reabrir, tá? Inclusive, aqui eu vou até ler o comunicado que tá lá no site da ESA. A Escola de Sagenda das Armas informa que devido à decisão constante do agravo de instrumento, né? Agravo de instrumento, pessoal, simplificando, é uma... Me fugiu o termo aqui pra falar pra vocês. Mas a ESA, ela recorreu, tá? Então, a ESA, ela recorreu da decisão judicial. E aí, ó... Processo de referência tal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não serão reabertas as inscrições para o concurso de admissão 2021, tornando o veículo anterior... Tornando o veiculado anteriormente sem efeito. Ou seja, não serão reabertas as inscrições para o concurso da ESA desse ano de 2021. Algumas pessoas perguntam... Ah, Tenente, então quer dizer que o concurso tá cancelado? Negativo, não tem nada a ver. Ah, Tenente, ano que vem vai ter concurso? Cara, vai ter concurso no ano que vem, não tem nada a ver. A única coisa que foi cancelada é que não serão reabertas as inscrições que a ESA tinha comunicado que ia reabrir por conta da decisão judicial anterior, beleza? Então, fica tranquilo, você que já tá inscrito, você vai fazer a prova em outros anos, não tem nada modificado, tá? A única coisa diferente é que o concurso não vai reabrir para que pessoas casadas, pessoas que têm filhos e tudo mais pudessem se inscrever, beleza? E assim ficou pronto.